As pessoas, acho que é bacana a gente se explicar, dar pelo menos aí uma, a gente acessar as principais informações sobre isso, porque muitas vezes as pessoas não sabem, tem gente que sabe, mas nunca fez. Ah, vou mexer com isso, vai dar problema, será que eu posso doar o valor diretamente para a cidade de Botucatu? Porque quando a pessoa, ela faz sua declaração normalmente sem indicar para o conselho, acaba, na verdade, você perdendo esse valor de direcionar diretamente para Botucatu, né? Como que isso funciona? É muito complicado você fazer esse encaminhamento para as entidades de Botucatu? É muito pertinente a sua colocação, Cristiano. É muito simples, mas antes da gente começar a falar alguma coisa, a gente vai em busca de quebrar um paradigma de que a gente tem que, quando a gente tem que fazer uma doação, a gente tem que tirar alguma coisa do nosso orçamento. Então, aqui, nós vamos demonstrar que existe a possibilidade de a gente fazer essa doação e não tirar nada do nosso orçamento, ajudar as pessoas idosas de Botucatu e com aquele valor que você, obrigatoriamente, iria ter que fazer na sua declaração. O imposto de renda é um assunto muito delicado, as pessoas não gostam muito de falar disso. E, às vezes, deixam no piloto automático e esperam chegar no último dia e acabam deixando essa doação para o ano seguinte. É isso que a gente vem fazendo através dessa oportunidade que vocês estão nos dando, da gente divulgar esse trabalho e dessa oportunidade. É muito simples, é muito fácil e, mais, é muito seguro. Tudo que você coloca na declaração ali, automaticamente, a Receita vai fazer a conferência e, no próprio impresso, ela já diz para você quanto você deve doar. E percebam que eu já troquei a palavra, quanto você pode doar, para a palavra quanto você deve doar. Porque eu não vejo outra forma de não se fazer essa colaboração. É isso aí, Cleiton. Então, ao invés da pessoa jogar, vamos dizer assim, o dinheiro na conta inteira do governo, você vai falar assim, não, eu quero que vá para a entidade aqui de Botucatu. Isso é interessante e nem todo mundo sabe, né, Cleiton? Eu queria que o Serrão explicasse para a gente e para o nosso ouvinte que nunca ouviram falar do Conselho Municipal do Idoso. O que é esse Conselho e como é que ele funciona na cidade de Botucatu? O próprio nome já disse que ele beneficia o idoso. Tudo bem, mas para quem nunca ouviu falar do Conselho, o que na verdade significa? Serrão, explica para a gente, por gentileza. Legal, Cleiton. O Conselho Municipal do Idoso, ele trabalha em parceria com o Poder Público Municipal na gestão das políticas públicas do município. Então, ele não só trabalha para fazer a gestão, como ele desenvolve algumas ações em benefício do idoso. Então, o Conselho é formado por 16 integrantes de forma paritária, 8 do Poder Público e 8 da sociedade civil. O Conselho se reúne toda primeira segunda-feira do mês, lá no prédio da Semutran, lá no finzão do Lava Pés ali, e é aberto à população. Então, até a gente pede para que as pessoas participem mais do Conselho, para poder entender um pouco mais o Conselho. Então, o Conselho desenvolve ações em várias áreas. Acessibilidade, violência, transporte, saúde, educação. Mas educação do idoso? Sim, nós temos instituições, o Conselho é composto por 9 instituições hoje. Uma delas trabalha com a alfabetização do idoso. Um trabalho que parece que já não existe mais, mas ainda tem muito idoso sem essa oportunidade da leitura. Que não sabe ler e escrever. Não sabe ler e escrever. Então, nós temos uma das entidades inscritas do Conselho que trabalha com isso. O Conselho é composto hoje, Cleiton, por 9 instituições. O Asilo, que trabalha com longa permanência, as pessoas moram lá, são 66 idosos. O Aconchego, que é um centro de convivência do idoso aqui de Botucatu, do qual, na atual gestão, eu sou presidente. A gente trabalha com um centro-dia. O idoso vai lá e passa o dia com a gente, com atividades. Nós atendemos 95 idosos, 40 a 45 por dia. Às vezes a pessoa é duas vezes por semana ou três vezes por semana. Nós temos a ASFA, que é a Sagrada Família do Padre Laíra. Isso, que também funciona nesse sentido. O Centro de Lazer Nova Aurora, que promove festividade, integração, aqueles bailes entre as pessoas idosas. Nós temos a APAI. A APAI faz parte, mas a APAI tem idoso. Então, a idade do especial, ela é diferenciada. As pessoas, às vezes, não sabem disso, mas ela é diferenciada. Então, eles fazem um trabalho maravilhoso lá também. A Betel, que é ligada à Igreja Presbiteriana de Botucatu, que faz esse trabalho de alfabetização, que eu acabei de citar. O Bom Samaritano, que é uma instituição de longa permanência, que fica em Rubião Júnior, também. O Sagrado Coração, ali da Vila dos Lavradores, tem uma casa de idosos também, de longa permanência. Então, esses... E o Flora Vida. O Flora Vida é uma instituição que não tem idosos lá, mas ela desenvolve ações dentro dessas instituições. Então, levando... Ela está sendo beneficiada também, né? Também. Então, ela faz parte. Então, o Conselho Municipal do Idoso, praticamente, ele é composto por essas instituições, que, através de seus diretores, fazem uma composição com o Poder Público Municipal para fazer a gestão das políticas públicas direcionadas para o idoso da cidade. Muito bom, né, Cris? O nosso idoso precisa... A gente sempre vê trabalhos, Serrão, principalmente do asilo, em fazer arrecadações. Sempre está precisando de... E, assim, por mais que tenha essa quantidade de pessoas que precisam ajudar os nossos idosos, mas sempre vai faltar. Nunca é o suficiente, né, Serrão? É impressionante, né? Infelizmente, o Poder Público não dá conta da necessidade do idoso em todo o Brasil, né? Digamos, né, Serrão? É, daí a importância do Conselho. O Conselho Municipal, ele consegue fazer um pool ali com as entidades, e a gente vai buscar recursos públicos na ordem de R$ 60 mil ano. Veja bem, o que dá para fazer com R$ 60 mil ano dentro dessa instituição? Praticamente nada. Mas a gente vai buscar na economia privada. Então, veja só, algumas entidades abrem editais, e o Conselho faz esse meio de campo com as instituições para que a gente apresente projeto, e tudo é com projeto. Nada é que é fornecido para essas instituições é assim, ó, eu vou dar para você, você vê o que você vai fazer. Não pode. Tem que ter um projeto. Então, os grandes bancos, as grandes empresas, elas abrem editais, e aí a gente auxilia a instituição a fazer, a formatar esses editais para participar. Em ganhando, e a gente vem ganhando, graças a Deus, muitos editais, esse dinheiro vem para a instituição. O papel do Conselho, a partir daí, é receber esse recurso, repassar esse recurso e acompanhar a execução do projeto que foi apresentado. Então, o ano passado, só para ter uma ideia, 2022, a gente conseguiu, na economia privada, 1 milhão e 80. 1 milhão e 80. E, dentro desse 1 milhão e 80, nós arrecadamos quase 300 no imposto de renda. Então, já é alguma coisa que a gente pode reverter para as instituições. E no Conselho do Idoso, ele é feito de forma equalitária. Todo mundo tem o mesmo direito, desde que apresente um projeto que vai ser analisado, que vai ser aprovado e que vai ser colocado em prática. Então, o recurso que vem, você bem disse, por que ele nunca é suficiente? Porque as instituições, elas têm dentro delas, dos seus dirigentes, aquele papel de melhorar sempre. Então, hoje, eu quero fazer isso. A hora que eu conseguir fazer aquilo, eu já estou pensando no próximo passo. E, para fazer o próximo passo, eu tenho que manter aquilo que eu já projetei e uma nova criação para frente. Então, é por isso que a gente está sempre em busca de recursos.